Ele que já é parceiro, está ali junto com o Luiz Pedro, alô Luiz Pedro, Rádio Expressão Brasil, posso chamar ele que tá aí do seu lado? Vou chamar ele, que ele é um grande cantor da nossa música, ele que já é sócio do programa Portal do Sucesso, vem pra cá, Albertino Rosa, do programa Portal do Sucesso! O palco é seu, hein? Fica à vontade. Obrigado. Você foi embora sem dizer adeus, o meu coração jamais esqueceu. No meu coração você ainda mora, ah, como eu queria ter você agora. Eu queria saber, onde anda você? Foi embora pra longe, de mim se esconde, onde anda você? Volte logo pra mim, quero parar de sofrer. Eu estou bem sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. É sucesso total! Você foi embora sem dizer adeus, o meu coração jamais esqueceu. No meu coração você ainda mora, ah, como eu queria ter você agora. Eu queria saber, onde anda você? Foi embora pra longe, de mim se esconde, onde anda você? Volte logo pra mim, quero parar de sofrer. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Eu queria saber, onde anda você? Foi embora pra longe, de mim se esconde, onde anda você? Volte logo pra longe, de mim se esconde, onde anda você? Volte logo pra mim, quero parar de sofrer. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Eu estou tão sozinho, vem me dar seu carinho, sei que não sei viver. Queria que essa dor fosse embora Se outro amor nascesse agora Nem assim eu poderia te esquecer Queria que essa dor fosse embora Se outro amor nascesse agora Nem assim eu poderia te esquecer Albertino Rosa, as palmas à galera, gente! Albertino, você sabe que eu sou sua fã Muito obrigado, viu? Cada dia mais você só supera, viu? Toda a galera que está aqui, a produção Galera bonita hoje, né? Galera bonita aqui hoje Muito bonita, muito legal Parabéns você, seu programa e a galera também, viu? Obrigado, você é um parceiraço Aniversariante também ali, ó Adriano Santos Adriano Santos também Luiz Pedro está ali também Luiz Pedro Toda a galera, o DJ Paulinho, o Raimundo Raimundo, aí uma gente boa demais É isso aí Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Muito obrigado, viu? Você é merecedor E todo o sucesso desse mundo Valeu, muito obrigado O telefone, as redes sociais, como faz, meu amigo? Tem um canal no YouTube Quem quiser se inscrever, é o Albertino Rosa Cantor Albertino Rosa Facebook Instagram TikTok Também quem quiser baixar as músicas do Albertino Rosa no Spotify também Tem bastante música, viu? Muito obrigado Só colocar aí nas redes sociais Albertino Rosa, gente Albertino Rosa Esse cara é... E além de tudo é radialista, né? Você é radialista também Também, também tem um programa na New Life FM Com o meu amigo Lino Silva Na New Life FM Carapiquiba Das 8h às 10h Ou das 20h às 22h A gente toca bastante Acompanha aí, gente Para todos os apresentadores Para você também Você já mandou um alô lá Estou devendo ir lá, viu? Estou devendo uma visita também Tá certo, tá certo Eu vou lá a qualquer hora Obrigado Valeu, muito obrigado Vai com Deus Albertino Rosa Do programa Portal do Sucesso E o sucesso continua Continua